Oi, tudo bem? Pensei muito e conversei com a minha família antes de gravar esse vídeo. Estamos em um momento político importante e sei que cada voto vai decidir o futuro do nosso país. Não podemos ter votos nulos ou brancos neste momento. Cada voto será importante para a mudança do Brasil, para um país ainda melhor para os nossos filhos. Um país que mude para alcançarmos nossos sonhos. Geralmente, a opinião pública trata o apoio de uma personalidade como oportunismo ou a falta dele como alienação. Não podemos ter medo de nos posicionar. É um direito nosso e democrático escolher um candidato. Dia 26, teremos duas opções. Dois candidatos. Simples assim. Votos nulos ou brancos não irão mudar o nosso país. A escolha do seu candidato não pode ser uma batalha campal. E eu entendo também que não é uma luta entre o bem e o mal. Temos sim que ter a certeza que, independentemente do candidato que você apoia, a vitória na UNA seja a vitória da democracia. Eu vou apoiar o candidato Aécio Neves, porque me identifico muito com a proposta que ele tem para o Brasil. Mas tenho a certeza que, seja qual for o resultado de domingo, continuarei à disposição do meu país e do presidente eleito pelo povo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.